Dicas para você mudar sua vida com tudo. Mude-se para a Antártida e construa uma pousada de igloos para pinguins, leões marinhos e ursos polares. Ou faça um curso técnico do SENAC. Aqui você aprende na prática uma profissão para entrar rápido no mercado de trabalho. Acesse senacrs.com.br barra técnicos e matricule-se. Mude com tudo. Mude com os cursos técnicos do SENAC. Mude com tudo.